A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL OUTSIDE NO BRASIL OUTSIDE NO BRASIL OUTSIDE NO BRASIL I NEED TO I NEED TO THE FOOTING DEVIL OUTSIDE NO BRASIL A CIDADE 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 NO BRASIL Tomo It's nice innit With a pie on then Is it o Leave it yourself Yeah Pied on bread Go get a hot fish please What 있어 Well finish what you're eating Colin E olha só Parece que é mince Olha como que é Mas é mince? Acho que é mince Não é mince Não é mince É isso? É muito forte Olha só Eu só ia dizer que seria muito bom. E um pouco de grana. Você quer que me pegue no ESR? Você não pode pegar no ESR? Oh, sim. Você quer que o ESR? O que é isso? O que você tem que fazer? Steve Taylor. John. I don't know who the other one is. Ha. Now. What time are we on? Monday. She is. Oh, yeah. There's that little change. She looks late. She looks late. She looks late. You're never even more than an hour. After our night, we probably apologize. It's a little bit weird. She's not talking very well with it. I'm gonna go for a little break. I'm gonna go for a little break. I'm gonna go for a little break. She's not talking about it. I don't like the chill, she works well. I don't like the chill, she works well. I don't know. No. It's got its cold or what? Maybe it's dry. Michael? Are all your clothes in your laundry basket? No. Are all your dirty clothes in the laundry basket? É que talvez não seja o que você tem. Uma mulher que vai ter no irmão. Você é comendo e a estudar? Sim. Você pode ser comendo e a estudar. Não, ela é. Não, ela é muito boa. Ela é uma mulher. Ela é muito boa. Ela é muito boa. E ela é toda a família. Ela é muito boa. O que é isso? 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 O que é isso?